O governador José Ivo Sartori assinou a transferência de uma área da extinta Coab para viabilizar a construção das alças de acesso à segunda ponte do Guaíba. Para isso, serão reassentadas 460 famílias da Vila Tio Zeca, que fica na região. O terreno, repassado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, soma mais de 21 mil metros quadrados e está avaliado em 4 milhões e 200 mil reais. A primeira etapa tem que ser o reassentamento. Sem o reassentamento não tem condições de iniciar nem as alças da ponte. O que a gente vê hoje construído são todas as áreas que não tinham como atingir nenhuma família. E essa etapa da ponte já está pronta. A gente diria de afundação, que a gente pode passar pela Frué e enxergar. Hoje quem passa ali e visualiza é isso. As outras áreas, outros blocos de fundações, agora depende do reassentamento das famílias. A cerimônia também marcou a transferência de terrenos do Estado para a regularização fundiária de famílias prejudicadas por enchente em Porto Xavier e também para a construção de um centro esportivo e de lazer em Horizontina. Estamos criando todo um projeto para as escrituras das pessoas que moram em casas da Coab serem distribuídas e também áreas que hoje são da extinta Coab possam ser doadas para os municípios e para órgãos que possam estabelecer parcerias juntamente com o Estado.